Espírito Santo Me levantar quando eu cair Se eu chorar, me faz sorrir Me perdoar quando eu errar Vem pra nos revelar Espírito Santo, nada em mim tem mais valor Que a Tua presença e a essência do Senhor Podes mudar em mim, ó Deus Tudo que não provém de Ti Lava minha alma, restaura Transforma o meu caráter em Ti Vem pra soltar o meu coração Vem pra mudar a situação Vem pra levar até Deus Meu clamor, minha adoração Tu és o meu consolador De derrotado me fez vencedor Hoje me alegro, meu louvo, eu canto Te amo, Espírito Santo Espírito Santo, nada em mim tem mais valor Que a Tua presença e a essência do Senhor Podes mudar em mim, ó Deus Tudo que não provém de Ti Lava minha alma, restaura Transforma o meu caráter em Ti Vem pra soltar o meu coração Vem pra mudar a situação Vem pra levar até Deus Meu clamor, minha adoração Tu és o meu consolador De derrotado me fez vencedor Hoje me alegro, meu louvo, eu canto Te amo, Espírito Santo Vem pra soltar o meu coração Vem pra mudar a situação Vem pra levar até Deus Meu clamor, minha adoração Tu és o meu consolador De derrotado me fez vencedor Hoje me alegro, eu louvo, eu canto Te amo, Espírito Santo